Música Boa noite, cientista político, economista, diplomata e professor da Universidade de Colômbia de Nova Iorque, Marcos Troirro, entende que o mundo está passando por mudanças e que um dos responsáveis por isso seria a desglobalização. Mas o que é desglobalização? Como pode afetar a economia política dos países? Para falar sobre esse e outros assuntos, frente a frente de hoje recebe Marcos Troirro, que também é diretor do Brick Lab da Universidade de Colômbia, um centro que promove estudos sobre o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Também participam do programa as jornalistas Ana Cássia Henrich, colunista da Band News, Karen Misculim, diretora executiva da revista Voto e Patrícia Comunello, subeditora do site do Jornal do Comércio. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado pela atenção e gentileza conosco aqui. Bom, para começar, no ano passado lançaste o livro Desglobalização, Crônica de um Mundo em Mudança. Reúne contribuições sobre esse fenômeno, de certo modo, esse termo desglobalização. O que o mundo modificou, o que o mundo mudou para que se desglobalizasse? Boa noite, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Olha, se a gente pegasse uma máquina do tempo e voltasse até 1992, 25 anos atrás, a gente tinha algumas certezas, né? Tinha acabado a União Soviética, os termos do comércio internacional estavam aumentando, a circulação de bens, capitais, pessoas era mais livre. E havia a ideia de que processos de integração econômica regional, como é o caso do Mercosul, a União Europeia, o Acordo de Livre Comércio das Américas, envolvendo o México, o Canadá e os Estados Unidos, iam conduzindo cada vez mais o mundo para aquilo que a gente poderia chamar de globalização profunda. O grande jornalista americano Thomas Friedman chamou esse processo de o mundo é plano. E o Francis Fukuyama, que é um cientista político da Universidade de Stanford, chamou essa dinâmica de o fim da história. De acordo com esses parâmetros, nós iríamos cada vez mais caminhar para o mundo sem fronteiras, para um mundo em que o alemão ia ser menos alemão e mais europeu, o argentino ia ser menos argentino, mais mercosulino. E esses blocos regionais eram como uma espécie de escala, numa viagem maior para o mundo, verdadeiramente globalizado, em que a Organização das Nações Unidas desempenharia um papel de polícia, de estabelecimento de regras para a convivência das nações. Era um pouco essa dinâmica que nós nos encontrávamos. E de 2008 para cá, com a chamada Grande Recessão, a falência do Banco Lehman Brothers, políticas, mesmo aquelas economias industriais do hemisfério norte de mais tradição liberal, como é o caso dos Estados Unidos e da Inglaterra, passaram a ter políticas mais protecionistas, de maior enclausuramento de 2008 para cá. O PIB mundial, o Produto Interno Bruto Mundial, cresce numa proporção superior ao do comércio. É a primeira vez que isso acontece desde o final da Segunda Guerra Mundial. E aí você tem alguns fenômenos muito visíveis, como por exemplo a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, que prega a América primeiro. Você tem a decisão britânica de sair da União Europeia. Você tem os chineses, por exemplo, comprando do resto do mundo. Os chineses são hoje um dos maiores compradores de aeronaves da Embraer, por exemplo. E eles topam comprar 40, 50 aviões, desde que 30 dessas novas aeronaves sejam produzidas em território chinês. Ou seja, utilizando o robusto poder de compra governamental para fazer política industrial. Esse fenômeno de diminuição dos níveis do comércio internacional, de maior protecionismo, de menos tolerância, que eu chamei nesse livro desglobalização. É uma tendência que eu acho que não veio para ficar, mas ela está entre nós. E ela tem essas faces aí muito visíveis, como é o caso de um grande ensimesmamento, um grande individualismo por parte das potências mais conhecidas do cenário internacional. Marcos, a globalização, enquanto ela, digamos, era um hit, ela beneficiou quem? Porque quando você lista Estados Unidos, Grã-Bretanha, a própria China, que é a grande emergente, a impressão que dá é que, bom, eles estavam na globalização, ganharam com a globalização, agora não estão na globalização e continuam ganhando. O que afinal está em xeque mesmo, considerando? Ou é mais um momento, assim, que daqui a pouco a onda volta? Olha, a minha tendência é achar que a grande maioria dos países ganhou com a globalização. Então, vamos pegar, por exemplo, esses quatro que eu dedico muito estudo lá na Colômbia, que são os BRICs. Aliás, ninguém tem falado BRIC mais, né? É difícil de ouvir, né? O BRIC virou... Infelizmente, tem gente falando agora em Xíndia, que é essa conjunção entre China e Índia, os dois crescendo mais do que 6% ao ano, todo ano. E Brússia, quer dizer, Brasil e Rússia, que infelizmente estão num marasmo econômico por razões diferentes já há algum tempo. Mas a globalização profunda, por exemplo, foi muito boa para o Brasil. O Brasil aproveitou o aumento dos fluxos internacionais de capitais para colocar a sua casa macroeconômica em ordem. Quer dizer, o Plano Real, por exemplo, que colocou fim a décadas e décadas de inflação fora do controle no Brasil, se deu no momento em que havia grande liberalidade para o fluxo de liquidez. A Índia aproveitou a globalização profunda para se tornar uma potência das tecnologias da informação. Construiu aquele hub, por exemplo, de Bangalore, que compete com os mais importantes centros de desenvolvimento de informática do mundo. A Rússia também se beneficiou muito da globalização profunda para fazer uma transição de uma economia muito planejada para uma coisa que alguns vão dizer que é uma espécie de oligopólio, daqueles escolhidos diretamente pelo Kremlin, pelo Putin, mas, enfim, a renda também cresceu na Rússia e a China, que é o maior milagre econômico da história da humanidade. A gente estava comentando aqui um pouco antes do programa, em 78, por exemplo, quando Deng Xiaoping começa a colocar em prática aquela filosofia de que não interessa a cor do gato, desde que ele apanhe o rato, que, portanto, a economia chinesa tinha que se abrir para o mundo, o PIB per capita na China pulou de 300 dólares para 12 mil, que é hoje, como dizem os economistas, o PIB medido pelo poder de paridade. Então, todo mundo se deu bem. Se você olhar nos países mais maduros, a Alemanha é a segunda maior exportadora do mundo, só perde para a China. Você não pode dizer que a Alemanha esteja em uma situação difícil. Os Estados Unidos também, apesar de terem diminuído relativamente a sua fatia da produção mundial, são economias de 18 trilhões de dólares, com renda per capita praticamente de 60 mil dólares. Existem, claro, parcelas da população que perderam postos de trabalho para o sudeste asiático. O Brasil também, outros países exportadores de commodities também ganharam nesse processo, porque com a ascensão da China eles conseguiram uma apreciação relativa e importante de bens agrícolas e bens. Eu acho que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas, a maioria dos países ganhou com a globalização. O consumidor global ganhou muito com a globalização. Agora, é claro, nós precisamos nos adaptar a ela. É engraçado que na estratégia de economia política é o contrário do futebol, porque no futebol se diz que quando o time que está se ganhando não se mexe. Se mexe. Na economia é exatamente o contrário. É justamente no time que está ganhando que você tem que mexer. Então, é porque a China tinha mão de obra barata que ela tem que investir em mais tecnologia. É porque o Brasil tem grandes vantagens no agronegócio, que ele precisa ser um gigante também, por exemplo, de bens mais intensivos em conhecimento. É essa a estratégia que talvez o Brasil não tenha feito e outros países fizeram menos, parte da população desses países fizeram menos e por isso hoje estão lamentando aí essa influência tão grande da globalização. Professor, recentemente eu li uma matéria em que hoje os grandes CEOs de empresas, principalmente de tecnologia, estão vindo da Índia e certamente são formados até ali pela Colômbia. Você tem percebido realmente esta ascensão desses executivos nas grandes companhias? É, bom, em primeiro lugar, hoje das dez maiores empresas de tecnologia da informação do mundo, seis são indianos. Que coisa impressionante isso, quando é que nós iríamos ouvir falar sobre isso e o que iria acontecer? É algo interessante. Quer dizer, eles conseguiram, os indianos conseguiram desenvolver algumas instituições de excelência na área de métodos quantitativos, matemáticas, engenharias, que ajudou a aumentar a qualificação desse tipo de força de trabalho. A Índia manda muito da sua elite, elite aqui no bom sentido, elite dos melhores alunos, por exemplo, para estudar no MIT, para estudar em Stanford, para estudar em Oxford, tudo isso ajuda muito na formação e eles acabam criando uma rede de colaboração com gente que está na Índia que favorece muito esse tipo de indústria. Agora eles estão tentando fazer outras coisas, por exemplo, o primeiro-ministro Modi, o primeiro-ministro indiano, tem, na minha opinião, um dos mais interessantes programas de política industrial do mundo chamado Make in India, não é made in India, é make in India no sentido come make in India, vem fazer na Índia, porque ele está com a tela de radar ligada corretamente e ele está percebendo que a China está passando por uma metamorfose, ou seja, a China está ficando mais cara, hoje do ponto de vista da remuneração da força de trabalho, a diferença entre produzir na China ou nos Estados Unidos é só de 5%, então para aquelas indústrias de menor valor agregado que estavam instaladas na China, eles começam a buscar alternativas regionais onde a remuneração da força de trabalho é mais baixa, para onde que eles vão? Para a Índia. E as próprias empresas chinesas, elas estão passando por um processo semelhante à dinâmica das empresas japonesas dos anos 70. Era tão caro produzir no Japão nos anos 70 que a Sony, a Toyota, a Mitsubishi teve que ir para a Coreia do Sul, para Taiwan, para Hong Kong, etc. O mesmo está acontecendo com as empresas chinesas hoje. Os chineses estão indo para a Vietnã, para a Mianmar, para a Índia, e isso de certa forma beneficia também a Índia. Professor, isso que o senhor está falando pode ser parte do que o senhor chama de desconstrução criativa dos países e falando nisso, o senhor falou que todo mundo ganhou com a globalização, mas a gente já passa por um processo de desglobalização. E a gente vê que o Brasil nesse período de globalização e desglobalização passou do Brasil mania, como eu também já lhe vi falar, para o Brasil fobia. Ou seja, houve uma grande expectativa de investimento, de crescimento, de mudança de rumos da economia brasileira e em muito pouco tempo essa Brasil mania, essa euforia dos mercados internacionais com o Brasil passou para a fobia. O que deu errado no Brasil? Em que momento a gente não soube aproveitar a globalização ou esse próprio processo novo de desglobalização? É engraçado que às vezes essa história de Brasil mania ou Brasil fobia é recorrente no país, porque se você pensar, por exemplo, naquele período de 67 a 73, chamado de milagre econômico, aquele era um período de grande Brasil mania. Aliás, se você olhasse o quadro naquele momento, você via que desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, os dois países que tinham mais crescido no mundo eram o Japão e o Brasil. Se você fosse apostar, se você fosse, olha, daqui a 40 anos vai ter uma grande potência aí, né, fungando no cangote dos Estados Unidos, muitos iam achar que era o Brasil e não a China. Então, era um período de Brasil mania. Aí, mais uma vez, Brasil fobia no final dos anos 70, começo dos anos 80, com a possibilidade de calote. E agora, mais recentemente, na virada do governo do Fernando Henrique para o começo do governo Lula, também um momento de muita incerteza, porque havia, como item programático, né, num determinado momento das campanhas do Partido dos Trabalhadores, o não serviço, o não pagamento da dívida externa como um dos pilares, né, da política econômica, o que foi abandonado. Agora, hoje, eu acho que não é tanto mais essa distinção entre grande entusiasmo pelo Brasil ou grande temor pelo Brasil, que é o sentimento dominante. Eu tenho argumentado que a gente está passando por um, não apenas no Brasil, mas, sobretudo, a maneira pela qual os estrangeiros nos veem, os mercados internacionais nos veem, como um período de Brasil náusea. O que não é necessariamente ruim. Não, tinha ouvido falar ainda, Brasil náusea, que remédio que a gente toma para isso, hein? Sabe por quê, Ana? Sabe que náusea é um termo náutico. Sim. Náusea é o mal-estar em alto mar. E ele acontece por quê? Ele acontece ou porque o mar é revolto, o mar é bravil, as ondas cambaleiam a embarcação, ou então o capitão do barco não tem perícia. É uma combinação dessas coisas todas. Mas tem algo positivo na náusea, na Brasil náusea, que é o sentido de que o seu organismo percebe que alguma coisa está em desequilíbrio e ele o coloca para fora. Então, é como se o sistema tivesse a capacidade de expelir algo. Eu acho que isso um pouco está acontecendo no Brasil. Nós ainda estamos no olho da tormenta, mas tem algumas características, acho que, do sistema econômico-político brasileiro que estão sendo realmente colocadas ao lado. Esse pode ser um novo momento fundacional de alguma coisa que a gente ainda não sabe e que talvez tenha que passar pelo fogo cauterizador, não apenas do fortalecimento das instituições, como a gente sabe, mas das eleições de 2018 também. O senhor acha que, o senhor falou na questão de fundar o novo país, o Fernando Henrique escreveu nessa semana e publicou na Folha de São Paulo e ele fala um pouco isso. Sugere ao Temer que ele abrevie o seu mandato e que ele seria o condutor de uma proposta de emenda e tal para antecipar eleições e fala que seria um caminho para, de alguma maneira, reposicionar, colocar o Brasil numa nova perspectiva. Eu sei que não é nosso assunto, mas essa questão política e a solução mais rápida é fundamental para que essa náusea aí entre na segunda fase, que é botar para fora e conseguir olhar para frente e reconstruir, sei lá, ou aí eu não sei se... Não, não dá para fazer a refundação sem a política. Eu tenho dúvidas se antecipar eleições nesse momento é algo que mais ajuda ou mais atrapalha esse processo. Não é que eu não concorde com o presidente Fernando Henrique, eu não sei, sinceramente. Eu estou torcendo na realidade para que o tempo passe bem depressa e que a gente chegue a outubro de 2018. Porque tinha, enfim, se você imaginar que esse último escândalo estourou de fato no dia 18 de maio, não é isso? Com as revelações lá da JBS, eu estava com a impressão que estava se formando uma espécie de dia de sol perfeito para o Brasil. Você sabe que há três anos começou a vingar a tese da tempestade perfeita. O que era a tempestade perfeita? Queda do preço internacional das commodities, normalização das taxas de juros nos bancos centrais das economias mais maduras, menor liquidez para países que precisam muito de capital de curto prazo, como é o caso do Brasil, diminuição do crescimento relativo da China, que hoje é o principal importador brasileiro, e aí os nossos problemas internos. Estava tudo indo errado, era a tempestade perfeita. O Delfim Neto até escreveu uma coluna sobre esse assunto. Eu agora, até dia 18 de maio, estava achando que estava se formando uma espécie de dia de sol perfeito para o Brasil. Por quê? Um, nós vamos ter em 2017 uma inflação baixíssima. Em 2018 ela vai ser mais baixa ainda. Quer dizer, o problema da inflação, até por conta do resfriamento da atividade econômica, está mais ou menos bem encaminhado. A indústria voltou a contratar. Você tem as estatais brasileiras, BNDES, Eletrobras, Petrobras, na mão das melhores pessoas possíveis, eu acho, dadas as atuais circunstâncias. Você tem uma recuperação do preço internacional dos commodities. A China está crescendo relativamente mesmo, mas no agregado ainda é muito forte. E aí você tem outras demandas importantes vindo do sudeste asiático. O efeito do colateral do Brexit e do Trump faz com que o risco também fique um pouco concentrado nesses países. Não é todo mundo que está olhando para o Brasil como principal fonte de problemas do mundo. Você tem o encaminhamento de reformas estruturais que são importantes, quer dizer, o equacionamento, ainda que de médio prazo, da Seguridade Social no Brasil e Previdência. Você tinha um monte de coisas acontecendo boas e ainda você tem o timing da eleição política do ano que vem. Então, enfim, se a gente tivesse conseguido, para utilizar uma imagem do FHC, atravessar a pinguela, eu acho que o que nos esperava do outro lado da ponte era uma situação melhor. Agora, mais uma vez, a gente voltou a ser sequestrado pelo curto prazo. Professor, e diante desse cenário, desse Brasil náusea e desse dia ensolarado que não chegou, que a gente não está com muita perspectiva de chegar, como é que se reconstrói o senhor, que é especialista, que foi diplomata, como é que se reconstrói a imagem de um país? Porque nós passamos desse processo nos últimos 10 anos, tantos altos e baixos diante dos grandes investidores internacionais. Como é que se reconstrói isso? É muito tempo, é pouco tempo e eu aproveito para lhe perguntar assim, o que o Brasil pode nesse período todo aprender com a China, afinal de contas? Bom, sobre como é que você recalibra, melhora a imagem do Brasil, é engraçado que tem um primeiro efeito, que é um efeito muito ruim, sobretudo desse núcleo mensalão, petrolão, que você pode ver o seguinte, puxa, o Brasil é o país mais corrupto do mundo. Se não é o mais corrupto, com percentual de negócios sujos, como fatia da economia, é o mais corrupto do mundo pela escala da corrupção. Porque, assim, o montante desviado, a centralidade que a Petrobras desempenhava na formação da demanda brasileira, de atividade econômica, muita corrupção e isso é ruim. Agora, por outro lado, você percebe também que o Brasil está fazendo alguma coisa a respeito. A ideia de que as instituições estão funcionando. Claro que tem um debate grande se é um grupo de pessoas ou se são as instituições despersonalizadamente consideradas que estão fazendo isso avançar. Mas há um processo de depuração que eu acho, sim, que vai afetar de maneira positiva o modelo econômico brasileiro. O Danny Roderick, por exemplo, que é um economista de Harvard, muito famoso, recentemente, numa entrevista, foi perguntado, Professor, qual que é o país, na sua opinião, que hoje as pessoas estão menos levando a sério, que está mais voando debaixo do radar e que, na realidade, a gente devia estar prestando atenção? Ele disse assim, olha, é o Brasil. Porque eles estão fazendo um processo de depuração, limpeza, que muitas economias mais maduras não fizeram e não fizeram por completo, vejo o caso da Itália. Quando eu estou lá fora, muitos dos meus colegas latino-americanos diziam o seguinte, Puxa, eu gostaria que isso estivesse acontecendo com o meu país, falando em relação à Venezuela, ou ao México, ou mesmo à Argentina. Então, tem uma coisa positiva que vai acabar refletindo também na imagem do Brasil no exterior. Por outro lado, tem uma, essa sim, na casa, que eu acho que é negativa, que é um pouco, não é nem a imagem, é uma questão de percepção que vai se consolidando, de que o Brasil é uma espécie de perdedor de oportunidades serial. Não tem o negócio de serial killer, não é? É um perdedor de oportunidades serial. É, sempre. Éramos, é, agora acho que ninguém mais fala no país do futuro, professor. Máxima. Eu queria, enfim, mudar um pouquinho aqui esse debate, porque o professor escreveu na revista Voto agora, recentemente, um artigo, como sempre, brilhante. E o senhor traz uma palavra que eu acho que ela está também começando a ser trazida para as rodas, principalmente até para as pessoas mais comuns, que é a questão aí de que hoje o mundo é dos outsiders. Eu achei sensacional, mas eu queria que o senhor explicasse um pouquinho aqui, até para os telespectadores, o que o senhor quis dizer com isso, na verdade. Quem são esses outsiders? Ana Cássia, não é só uma característica do Brasil, de outros países também. Se você pegar os Estados Unidos, você tem aquele jogo tradicional entre democratas e republicanos. Desse jogo emergiu, ano passado, um cisne negro chamado Donald Trump, que nominalmente concorreu pelo Partido Republicano, mas, enfim, quebrou com uma série de pressupostos clássicos daquele partido, entre eles ser um sujeito pró-livre-comércio, etc. Se você olhar na Inglaterra recentemente também, a decisão por sair da União Europeia, e aquilo foi tocado por partidos pequenos, o tal do UKIP, por exemplo, Nigel Farage, um sujeito que não estava aí nas folhas do Shah, mas que conseguiu uma vitória importante, definitiva, importantíssima para o futuro da Grã-Bretanha. Quem é que poderia imaginar um ano atrás que o cara que ia ser presidente da França hoje seria esse Emmanuel Macron, enfim, claro, ele tinha tido uma participação do governo François Hollande, mas não vinha de uma estruturação partidária importante. Aquele Duterte nas Filipinas, Coreia do Sul passando por um processo de impeachment, nós aqui também. Quer dizer, há uma espécie de ojeriza em relação a forças políticas tradicionais que criam o campo semeado para a emergência de outsiders. Agora, outsiders também, ele tem algumas características em comum, uma característica em comum que é o seguinte, ele não faz parte da extração política tradicional. Mas, às vezes, ele pode ser um homem de negócios, como é o caso do João Dória em São Paulo, como é o caso do Donald Trump. Eu ia chegar e queria saber, aqui no Brasil, quem seriam esses outsiders? Sabe o que é ser outsider no Brasil? Não significa necessariamente não ser político. Mas o que é ser insider no Brasil? Você favorecer três coisas. Populismo, irresponsabilidade macroeconômica e um sistema de utilização de estatais de compadril. Isso é ser insider. Quer dizer, você utilizar como compadril as estatais é você ser irresponsável fiscalmente, macroeconomicamente e você ser politicamente populista. Isso aqui é o normal, é o mainstream, é o ortodoxo no Brasil. Então, ser heterodoxo, ser outsider no Brasil, é ser contra essas coisas. De modo que eu estou aqui... Aquilo que está estabelecido. Exatamente. Eu estou com os meus dedos cruzados para que a gente tenha um outsider ano que vem. Professor, você está terminando já e eu queria só voltar à Índia rapidamente porque eu acho que esse movimento da Índia e a gente tem uns teóricos bem importantes que atuam nos Estados Unidos, que é o Amartya Sen, que traz muita questão de, bom, que padrão de desenvolvimento e como mudam os indicadores que devem ser considerados, que não é só PIB ou renda, etc. Eu queria saber quanto a Índia pode mudar o padrão do que se espera que sejam as economias do futuro, considerando tecnologia mudando hábitos, trazendo criatividade a mil, novas gerações. A Índia pode ser um outsider no sentido do modelo de desenvolvimento que o mundo busca? Ele responde essa pergunta logo depois do intervalo, tá bom? A gente faz o intervalo, frente a frente e em seguida estamos de volta. Estamos de volta aqui com o Frente a Frente, que hoje recebe o economista, professor, cientista político e diplomata Marcos Truirro. Vou pedir a Patrícia repetir a pergunta aqui novamente para a gente retomar o assunto. Então, antes do intervalo, saindo um pouco do nosso chão aqui, eu queria só voltar à questão da Índia, que o senhor pontuou no começo, que é o quanto ela hoje realmente parece ser, não sei se é a bola da vez, o sentido mais positivo, mas pelo perfil da cultura, do padrão de governo ou do que se estrutura lá em termos de desenvolvimento, a gente pode surgir aí um modelo que seja diferente do que a gente já teve em termos de retorno que ele pode trazer, quer dizer, não é só a PIB, não é só a renda, quanto a Índia, o indiano, ele pode ser um outsider olhando nessa perspectiva de modelo de desenvolvimento mundial, que no final acho que é o grande tema que quando se fala globalização, etc. Eu queria saber isso, quanto a Índia pode ser uma referência e nos ensinar, o que a gente pode olhar e tentar trazer para o Brasil? Eu não acredito que nós vamos observar a emergência de um modelo indiano, no mesmo sentido que a gente observou a consolidação de um modelo chinês. Qual que é o segredo chinês? Se você quebrar a molécula, se você pegar o código genético do sucesso chinês nos últimos 40 anos, você tem quatro elementos. Um, a China aproveitou uma janela de oportunidade geopolítica em que os Estados Unidos estavam dispostos a fazer concessões pontuais a alguém que se distanciasse da União Soviética, fizeram isso em relação à China, deram status de membro permanente à China no Conselho de Segurança da ONU, deram status de nação mais favorecida às exportações chinesas para o mercado americano. Então, esse foi um elemento importante. Os chineses administraram artificialmente a remuneração da sua mão de obra e a sua moeda de modo a dar competitividade adicional às exportações. Três, os chineses estabeleceram uma política tributária baixíssima como percentual do PIB. Até hoje, a carga tributária no Brasil é de 36%, na China é de 18%. Por quê? Porque parte da infraestrutura foi feita em parceria com o setor privado. Os chineses utilizaram essas modalidades de parceria público-privada antes mesmo da literatura econômica da S9. E os chineses fizeram uma diplomacia comercial muito agressiva. Hoje, a China é a maior exportadora. Aliás, hoje, a China é a maior nação comerciante do mundo. Ela é a maior exportadora e é a maior importadora também. Nós vamos observar isso na Índia? Não, não vamos observar isso. Nós vamos ter uma polifonia na Índia. Você vai ter uma Índia ali em Bangalore que compete em muitas áreas de igual para igual com o Vale do Silício. Você vai ter uma sociedade de consumo importante porque a renda está subindo na Índia e é natural, portanto, que essas fases incrementais da renda representem grande ingestão de caloria. Então, por exemplo, vai ser uma excelente notícia para o Brasil. Vai exportar mais alimentos, etc. Só que a Índia, quer dizer, se você acha que o Brasil tem problemas de distância social, a Índia é isso elevado à enésima potência. Por exemplo, hoje na Índia existem mais aparelhos de telefone celular do que habitantes. Perdão, existem mais aparelhos de telefone celular do que vasos sanitários. Sim. E na Índia existem mais pobres, gente vivendo com menos de dois dólares por dia, do que em todo o continente africano. E aí você acrescenta a isso, a essa polifonia, digamos assim, as diversidades culturais que você encontra dentro da própria Índia. Por exemplo, o maior antagonista geopolítico da Índia é o Paquistão, que era o mesmo país até os processos de independência do Império Britânico. O Paquistão tem como religião oficial o islamismo. Mas sabe quantos muçulmanos vivem na Índia? 200 milhões? É a mesma população praticamente do Paquistão. Então, tudo isso vai levar... É um país com armas atômicas. Tudo isso é super complicado e, na minha opinião, vai se complexificar ainda mais daqui a 10 anos, porque a gente vai ver dois eclipses importantes acontecendo no planeta. Um é a China se torna uma economia maior do que a dos Estados Unidos e o outro eclipse é a Índia se torna um país com uma população maior do que a da China. Então, eu acho que não vai ser a mesma coisa que a China, vai ter um impacto importante, vai ser menos uniforme, mais bagunçado, com indianos vivendo como se estivessem na Idade Média e outros capazes de competir com a economia no século XXI. O senhor falou também num artigo, professor, que mesmo com as redes sociais tão intensas aí, que não se vive mais sem, as agendas propositivas, elas estão mais locais. Por quê? Por que essa percepção e por que isso está acontecendo? Eu acho que a possibilidade de você utilizar a tecnologia para resolver problemas do cotidiano, ela é, numa primeira olhada, maior do que de resolver os grandes problemas da humanidade. Quer dizer, você utilizar a tecnologia, por exemplo, para fazer detecção de vias públicas esburacradas e fazer o contato com os setores da sua administração que têm que responder a esse problema, é mais fácil, por exemplo, do que, digamos assim, resolver um problema comercial com a Argentina ou resolver um problema de imigração com a Síria. Então, é natural que a política se transformou numa espécie de nanopolítica, de solução dos problemas locais. E daí essa, digamos assim, grande visibilidade dos prefeitos no mundo inteiro, o Bloomberg em Nova Iorque, agora o João Dória acho que está dando um bom exemplo em São Paulo, como é que você utiliza a tecnologia para resolver esses problemas. Eu acho que é mais correto dizer que, nesse momento, política é, sobretudo, aquilo que é o imediato, que é o próximo, que é o distrital, que é o da sua cidade. E isso faz com que os objetivos maiores da grande política sejam um pouco esquecidos e relegados a segundo prazo. As pessoas não querem ir mais para a grande política. Às vezes elas querem resolver aquilo que é mais imediato para elas. Daí essa prevalência do local, do distrital, do bairro, do municipal. Aliás, até só, essa semana agora, está fazendo 10 anos, já que estamos aí falando também de redes sociais, 10 anos da chegada do iPhone, que revolucionou a nossa vida, professor. E que hoje, tudo está ao alcance daquela telinha ali. Então, isso é uma coisa também impressionante, que às vezes a gente nem se dá conta. 10 anos, a gente nem pensava sobre isso. Para as organizações de comunicação, nós estamos aqui entre os jornalistas, o ano passado, o retrasado, teve aquele filme extraordinário sobre o Boston Globe, a sessão Spotlight, que fez um processo de investigação, escândalo na igreja em Boston, e depois em escala mundial. Naquela época, o Boston Globe tinha sido comprado pelo grupo New York Times por um bilhão de dólares. Outro dia, ele estava vivendo por 16 bilhões de dólares. Então, a influência também das tecnologias sobre os negócios, como esse negócio aqui, é brutal, é brutal. É, isso, a influência das tecnologias, eu acho que também tem um fenômeno que está passando as empresas e até os profissionais, que é o seguinte, antes, as empresas eram valorizadas muito pelo seu tempo de vida. A empresa tem 20 anos, tem 30 anos, tem 100 anos, uma coisa que era rara e era muito valorizada. Essas empresas, a credencial da empresa fazia parte também da sua idade. Hoje, a gente vê que, às vezes, são mais valorizadas empresas de seis meses, um ano, dois anos. Inclusive, tem mais capacidade, mais capacidade de atrair investimentos internacionais do que empresas antigas e conservadoras. A gente vê que tem um fenômeno de mudança muito latente nesse sentido, das novas e das antigas. E isso passa também pelos profissionais. Porque a experiência era valorizada e, de uns tempos para cá, a experiência passou a ser deixada de lado e o que vale hoje é o poder de inovação, o poder de reconstrução, a abertura de novos talentos para se conectar com esse mundo hoje altamente tecnológico. Tem uma outra questão que eu não consigo ver a longo prazo, que é a questão da longevidade. As pessoas estão durando muito mais. A gente estava falando que a perspectiva que se viva até os 100, 120 anos, daqui a pouco, as pessoas que estão nascendo hoje vão viver 100 anos. Como é que essa experiência, como é que esses talentos que puderam, podem hoje, estar tendo grande serventia para as economias, para a sociedade, como é que será daqui a 10, 20, 30 anos? Que utilidade nós teremos com 100 anos de idade saudáveis? É, Karen, você sabe que essa história de viver mais, ela pode ser muito cruel, não? Se você leu a entrevista com o vampiro, por exemplo, da Annie Rice, você sabe que a eternidade pode ser muito cruel. Mas vamos pensar, enfim, eu sempre gosto de fazer essa comparação. Quando o velho Marx escreveu o Capital, na segunda metade do século XIX, o país mais desenvolvido do mundo era a Inglaterra. Era o país também que tinha a maior expectativa média de vida ao nascer. E naquela ocasião, a Inglaterra tinha uma expectativa de vida de 38 anos de idade. O país mais, entre aspas, avançado do mundo, há 150, 170 anos, tinha uma expectativa média de 40 anos de idade. E aí, o cotidiano era o quê? O cotidiano fabril, o cotidiano industrial, era você trabalhar seis dias por semana, em turnos de 14 horas, em fábricas absolutamente ofensivas à sua saúde. É uma das razões pelas quais você morria tão rápido. Bom, hoje, mesmo num país pobre como o Brasil, a expectativa média de vida ao nascer das mulheres já está quase em 80 anos. Nos homens já está em 74, 75. Se você vai para... Ainda bem que nós vivemos mais que vocês, não é? Eu acho, professor. Praticamente em qualquer lugar do mundo. Se você olhar o Japão, já passou dos 85. Então, eu pergunto para vocês, nessa nova economia que a gente está falando aqui, o input, o ingresso de conhecimento na formação do indivíduo, tem que ser muito maior do que anos atrás. Porque para operar essas coisas que nós conversávamos, computação em nuvem, design de terceira geração, medicina remota, você precisa de muita tecnologia, de muito conhecimento, você consome mais tempo para se formar, para exercer uma função produtiva nesse universo aqui. O que vai gerar até alguns problemas linguísticos. Por exemplo, como é que você fala adolescente em inglês? É teenager. Por quê? Porque existe uma coincidência de evolução hormonal do indivíduo, dos 13 aos 19, que é pari-passo com os números cardinais em inglês de 13 a 19, 13, 14, 15 e assim por diante. Então, quando termina a adolescência, é meio que quando começa o jogo da vida, que você vai entrar no mercado de trabalho, você vai ter o seu primeiro emprego. Para esse mundo que vem aí, onde você não vai morrer com 65 anos, mas você vai morrer com 102, a sua adolescência vai ser empurrada para cima, porque você precisa acumular mais tempo. Tem, por exemplo, aquele livro Outliers, do Malcolm Gladwell, que eu gosto muito, em que ele argumenta que os profissionais de sucesso são aqueles que têm a capacidade de absorver 10 mil horas de foco, educação e treinamento, para o exercício da sua profissão. Agora, nesse mundo de hoje, se você chega aos 25 anos de idade, não sem ter as 10 mil horas, mas sem ter mil horas, você vai ser muito pouco utilizado por essas coisas que nós estamos falando aqui, pela biotecnologia, pelos novos materiais, pela nanotecnologia. Agora, você vai ser muito útil para quê? Para o tráfico de entorpecentes, para o comércio ilegal de armas, para inchar os orçamentos públicos de desemprego, de segurança social e assim por diante. Então, é um mundo muito complexo. O Brasil, por exemplo, ele é vítima desse dinheiro. E tem muito jovem nessa faixa. Jovem, adolescente. Nesses 13, 14 milhões de desempregados que hoje tem no Brasil, tem muito desemprego conjuntural. Sim. Melhorar a perspectiva, melhorar o investimento. Agora, tem muito também que já responde. Eu tenho a impressão que nesse enorme contingente, tem muita mão de obra aí que já não está mais preparada para exercer minimalmente qualquer função nessa economia que está vindo por aí. Agora, também, professor, tem uma outra questão, é que nunca se teve tantas profissões novas, surgindo aí, que a gente nem sabe muito bem ainda o que que são. E também vamos poder exercer várias funções ao longo desta vida. Imagina nós com 100 anos, Carim, quantas profissões nós ainda podemos ter? Eu aí estou pensando já em alguma coisa, estou me preparando, mas isso é verdade. Nós, por exemplo, antigamente você ou era médico, engenheiro, depois, claro, jornalista. Sim, tem que ter múltiplos talentos. Hoje, tem que ter... Até a nossa atividade, né? Exatamente, a nossa atividade tem que se reinventar. Prodor de conteúdo, você é social media. Influencer. Exatamente. Agora, essa questão da formação, do como é que o jovem está se preparando, e a gente, infelizmente, eu acho que nunca se toca, nunca se vai fundo nisso, normalmente se esbarra na questão ou do investimento, ou porque é um problema do setor público e o privado tem uma solução melhor, só que a gente olha e a gente vê que nem o privado tem uma solução de dar a perspectiva de uma formação, e o público está sujeito aos processos de náusea, etc., que a gente vive. Mas eu queria saber do senhor isso, olhando hoje o que a gente está vendo aí no nosso cenário, onde você vê muito mais formados, por exemplo, que é ainda um modelo tradicional, sei lá, em áreas como direito, administração, acho que direito, sei lá, e não engenharias, etc., como é que o senhor vê, assim, a possibilidade que a gente tem de efetivamente conseguir pensar na perspectiva de ter uma longa vida, aproveitando bem o começo dela e no processo aí de, sei lá, de amadurecimento, etc. Não, eu vejo... E essa discussão da reforma previdenciária, sei lá, que óbvio está longe disso, ainda é o, me parece, olhando para um passado, não de questão atuarial, etc., mas sim de sociedade. É, tem um problema de questão atuarial, tem um problema de matemática e tem um problema de cultura também, quer dizer, se uma sociedade, ela toma a decisão que ela vai reverter uma parte, ela vai direcionar uma parte importante para a sua renda para o Estado, confiando no Estado de que ele vai ser o provedor no momento de uma idade mais avançada. O que me parece que está incorreto para onde a sociedade está indo no mundo hoje. E para aqueles países que têm os menores problemas relativos nessa área, são países que resolveram o seu problema de previdência. Eu acho que não tem muito segredo aqui, e é curioso, porque se você não resolver pela política, a realidade vai resolver por você, como aconteceu na Grécia agora. Não tem mais recursos para pagar, o sistema entra em colapso, então a própria realidade reforma. É melhor reformar pela política do que pela realidade, porque o choque, o caos reorganizador da realidade é sempre muito mais traumático do que aquele feito pela política. Mas no caso brasileiro, dessa evolução das profissões, quer dizer, ser advogado até agora, o bacharel em Direito, vai ser muito diferente do que ser bacharel em Direito daqui para frente. Então, por exemplo, o sujeito estava acostumado lá, ter uma formação, ele fazia parte dele de estudos no escritório, passava a tarde no fórum, voltava, levava a casa para casa. O advogado do futuro, ele vai ser muito mais parecido com o sujeito que estuda Direito, só que ele começa a trabalhar numa área jurídica do agronegócio. E aí, na área jurídica do agronegócio, ele começa a entender sobre regimes internacionais de proteção de propriedade intelectual de vacinas para gado bovino. Ele vai participar de reuniões nesse caso, nesse sentido. Ou seja, ele vai muito mais para uma especialização numa área tradicional como o Direito, que tem que ver com a tecnologia, do que aquele generalista de tempos atrás que nós estávamos acostumados a ver em algumas profissões das humanas no Brasil. É uma metamorfose importante. É uma desconstrução criativa das profissões. É, exatamente. Até áreas sociais, hoje passa a ter uma outra posição, porque hoje você analisar dados, big data, sei lá. A gente que está no nosso meio, a gente toda hora tem que estar olhando o Google Analytics, porque, bom, ou a estatística do Facebook, porque é ali que tudo passa por esse, digamos, esse mundo, né? E essa é uma questão, assim, que no dia a dia a gente às vezes se pergunta, assim, tá, quem vai comandar a nossa vida? É o Facebook? É o grande Google? E eles estão com projetos grandes aí, educação, que vão vir com muita força, né? Quer dizer, eles já perceberam há muito tempo onde é o lugar da tecnologia, o impacto que ela tem. Eu queria saber, que ele tinha um pouco isso, até como cientista social, se a gente tem aí uma perspectiva de conseguir ter, sei lá, algumas condições melhores, inclusive, de que essa tecnologia nos ajude a ter uma vida melhor. Mas eu acho que a gente já está tendo, não? Eu acho que a gente vai, nós teremos crescentemente à disposição ferramentas do que hoje se chama de inteligência aumentada, né? Não é só inteligência artificial, a inteligência aumentada. Por exemplo, eu quero sair daqui desses estúdios e quero me direcionar até o centro de Porto Alegre, o que eu tinha que fazer anos atrás? Eu tinha que olhar no mapa, tá certo? No guia. Hoje, o que eu vou fazer? Alguém perguntar para alguém na rua, né? Alguém perguntar para alguém na rua. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos utilizar um aplicativo chamado Waze, não é isso? E o Waze vai nos dar três alternativas, né? Levando em consideração alimentação em tempo real de trânsito, meteorologia, potência do seu carro, distância. E a partir dessas três opções, você vai escolher uma delas. No limite, é você que vai escolher. Quem toma a decisão final é você. Só que você tem o auxílio, acesso a ferramentas de inteligência aumentada. Então, o que eu acho que vai acontecer cada vez mais é uma espécie de Waze-ização, Waze-ização da vida contemporânea. Então, por exemplo, você vai fazer um, você tem, sei lá, 20 mil reais de excedente na sua conta pelo que você trabalhou nesse ano, você quer fazer um investimento. Então, você vai perguntar para uma plataforma de Waze financeira. Você está com um problema de dor de ouvido, você vai fazer o scanner do problema com o próprio aplicativo que vai conseguir ler em tempo real, o diagnóstico vai ser feito por dois ou três médicos, um está na Índia, outro está em Pernambuco e o terceiro está no México e você vai chegar a essa decisão. Então, eu acho que esse tipo de aumento do estoque de informação disponível para você tomar decisão vai estar lá. E isso vai mudar muito o mundo. Mais uma coisa, dentro disso, que a gente até estava falando um pouquinho antes para o programa, que ao mesmo tempo que tem toda essa tecnologia nosso, todo esse aumento de potenciais ajudantes, a gente se tornou dependente de tudo. As pessoas estão pensando muito menos porque tem todos os aplicativos do mundo que podem pensar por nós. Então, é isso, é uma grande... Exatamente. Essa é a grande questão que eu tenho ainda muito latente que é o seguinte, afinal de contas, por que que hoje em dia a maior parte da população precisa de bengalas para tudo? As pessoas precisam de consultor para roupa, consultor para beleza, consultor para fazer ginástica, consultor para sua empresa, consultor para sua vida matrimonial, precisa do Waze, precisa do... A gente precisa de apoio para tudo. que futuro tem uma pessoa, um cidadão com esse perfil que não se autossustenta, que precisa de todos, de um aparato tecnológico e de um aparato de pessoas para o ajudarem a ser ele próprio. Mas eu não vejo isso... Aquela história de empregos que a tecnologia cria, né? Claro. Porque assim, o alfaiate agora tem o consultor, tem o alfaiate. É, mas o poder da pessoa de pensar, de tomar a iniciativa por ela própria se reduziu. Muito. Eu não vejo isso necessariamente como algo ruim, né? Aliás, o ano passado fez aniversário a publicação do livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações. O Adam Smith dizia que o tamanho da economia é a função do tamanho da divisão do trabalho. Ou seja, quanto mais funções, mais profissões, mais especialização, maior é a economia. Hoje tem somelhia de vinho, tem somelhia de cerveja, somelhia de saquê. Outro dia fui num restaurante japonês e tinha um cara que era só... Eu queria pedir um saquê. Não, vou trazer a carta de saquê. Somelhia de chá, professora. Eu achei chiquérrimo isso. Tem gold matrimonial. Exato. Gold matrimonial. E por trás disso tem um... Pessoas que organizam o seu armário. É, exatamente. Tudo isso é interessante. E eu acho que isso, num certo sentido, também te libera tempo para você fazer outras coisas. As coisas, talvez, que você realmente gosta. De certo modo, às vezes parece que continua não tendo tempo. É porque nós fazemos muito mais. Por que a situação brasileira é tão dramática? A gente está... Nós vamos ter uma outra década perdida agora. O problema é que essa década de 2011 a 2020, ela cronologicamente é só de 10 anos, como foi a década perdida dos anos 80. Só que como hoje em cada ciclo de 24 horas acontecem muito mais coisas do que aconteciam 10 anos atrás, esse é um período comparativamente menor do que foi aquele. Se você pensar, por exemplo, num tema que eu gosto muito que é o tema da Segunda Guerra Mundial. O Hitler, o Terceiro Reich, ficou durante 12 anos no poder na Alemanha. Hoje, às vezes, um governo que passa por um período muito menor faz um estrago muito grande do que 12 anos, porque acontecem muito mais eventos num período de 24 horas. Acho que é um pouco essa ideia também. Agora, a gente consegue hoje níveis de produtividade que nós conseguimos graças à tecnologia. A possibilidade hoje de você trabalhar de qualquer lugar, fazer videoconferência de qualquer lugar, tudo isso é extraordinário. Mas tem uma curva, sei lá, aquela coisa que nem ações, você vai e tudo que sobe desce, sabe? Tem um momento em que há uma planície, assim, que, bom, aí nós vamos ver o que afinal vai ficar dessa explosão de muita tecnologia, muito podemos isso, podemos aquilo, né? Não sei, quando o senhor olha um pouco para frente, o que o senhor enxerga? O meu medo não é mais disso, não. O meu medo maior é daqueles que não se conseguiram... Mas medo também no sentido de que você vai ter um contingente populacional importante que não conseguiu se preparar para esse mundo, né? E aí você vai criar essa tensão em que ou você os resgata e tenta retreiná-los e recapacitá-los ou, pelo contrário, você vai ter que conviver com um nível de insegurança econômica e social. Enfim, nós todos sabemos do que a gente está falando aqui, né? Professor, ainda temos um tempo... A diferença é que no velho Marx, mais uma vez, a expectativa média de vida do nosso ser era de 38 anos. Hoje, mesmo se você nasce num país de renda média baixa, como é o caso do Brasil, a sua expectativa média de vida é os 74, 75. Então, se você, aos 25 anos de idade, já não consegue mais um lugar no mercado de trabalho, o que você vai fazer da sua vida dos 25 até os 75 anos? Professor Marcos, as considerações finais agora. Eu queria agradecer a você, Marcelo, a Karen, a Patrícia, a Ana, pela oportunidade de debater. Eu não quero passar nenhuma impressão pessimista, pelo contrário, eu acho que tanto o cenário internacional quanto esse momento da economia mundial cria muitas oportunidades para o Brasil. Estou torcendo para que o país, as empresas e os nossos concidadãos possam passar por esses percalços aí políticos de curto prazo para poder se concentrar nas coisas que realmente importam. Está certo. Ok, obrigado, professor. Frente a Frente de hoje fica por aqui. Gostaria, então, de agradecer a participação do nosso convidado, economista, cientista, político e diplomata, Marcos Truirro, e das nossas colegas jornalistas. Até a próxima semana. Gostaria,